Fala galera, beleza? Aqui quem falou pra gente, eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo E bom, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de eu vou mostrar todo o meu equipamento aqui que eu uso pra poder gravar A primeira coisa que eu quero mostrar, peraí, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Aí embaixo e deixe seu like também Também, agora vamos começar Eu recomendo vocês usarem dois gravadores, o AZ Screen Recorded e o Dual Recorded Dual Recorded, o AZ você pode usar pra fazer a gameplay, que é bem melhor Mas se você quiser usar o Dual Recorded, você pode usar Depois, você precisa do Thumbnail Maker Baixar esse daqui, Thumbnail Maker Aqui quando você entra no Thumbnail Maker, aparece assim Vem aqui, que é da logo do programa Para você clicar em Create New, você pode usar uma background Eu vou usar essa daqui Aqui você pode customizar, eu vou colocar meu equipamento de vídeo Deixa eu ver, aqui ó Essa daqui que tá mais pra gato galáctico, tá ligado? Você precisará baixar o aplicativo Eraser Você clica aqui em Load Pioto, tira a print do negócio E pá, bota a câmera inteira Você faz o seguinte Tem uma bolinha branca aqui Eu vou aumentá-la E vou apagar tudo de cima Para poder fazer a minha Thumbnail Galera, se inscrevam no canal do meu amigo Que é o Rafa Mas vai pela TV mesmo Porque no celular parece que ele não tem vídeos Mas galera, por favor Se inscrevam lá Ele tá quase batendo 20 inscritos Falta 1 inscrito Todo mundo vai lá no canal do Rafa Pra poder se inscrever Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Pra vocês poderem ir lá pro canal dele E se inscrever, ok? Enquanto eu terminar isso aqui Eu volto, tá? Deu meio errado Mas só que é assim mesmo Aí você clica em Done E escolhe um tipo Eu vou escolher a Simple E vamos lá Você clica em Finish Você volta para o Thumbnail Maker Você vem aqui Add Picture Aqui está a foto que eu fiz Você aumenta ela Esse aplicativo também tem muitos anúncios, tá? Então os anúncios, né? Você clica aqui em Load Em Download Pronto E você vai precisar baixar O aplicativo Youtube Edit Estúdio Ela edita Só que é Estúdio Aqui você pode editar os seus vídeos E colocar a Thumbnail Pode ver os comentários E os últimos vídeos do canal E aqui você pode editar o seu vídeo Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estou fazendo um tutorial Estou fazendo um tutorial Aqui para vocês Porque muitas pessoas Que são inscritas Do canal Sempre Sempre, né? Tem um canal pequeno Que não Que tem um canal pequeno Que não tem equipamento Eu mostrei aqui Um equipamento Para vocês, ok? Galera Me sigam no meu Instagram Que é Que é Francisco Underline Mussumese Vão lá me seguir E é oficial Mesmo Não é fake Esse Instagram Que é oficial Né? Esse Instagram Que é oficial Vão lá Na minha última publicação Que eu fiz Ok? Então, galera É Me sigam também Lá no meu Twitter Que é Arroba Fran Muz Fran Antônio Muz Né? Agora eu vou postar Um tweet aqui Vamos postar Um tweet Galera Agora Vocês Estão Na gravação Na gravação Do meu próximo vídeo Do meu próximo Vídeo Vídeo Pronto Já twittei Me sigam Me sigam também Lá no meu Deezer Que é Que é Francisco Antônio Tudo junto E galera Lá eu criei Playlists Muito boas Principalmente Ó Essa daqui Que eu criei Ó Que é essa Que são as Top 60 Músicas Que Na minha Opinião São as Melhores De 2017 Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar Clicar no sininho Vou deixar os canais Dos meus amigos Na descrição Somos Pera, 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 pera.